Você está por aqui sim, chegando, Christian, eleito então, craque forte, atacadista, craque do jogo forte, atacadista, eleito então, pela torcida no Twitter do GE Santa Catarina. Christian, parabéns pela conquista, mas em campo, mesmo com um a mais, não conseguiram sair com os três pontos, como é que fica esse gosto um pouco amargo com um ponto só aqui da ressacada? Primeiramente obrigado por ter ganhado esse prêmio nesse jogo, cara, a gente veio com uma proposta muito boa de jogo, a gente sempre buscou a vitória, infelizmente não conseguimos fazer o gol para sair daqui da vitória, mas continuar trabalhando, creio que nossa equipe está evoluindo e a gente vai conseguir classificar para chegar lá em cima do campeonato. E esse troféu aí tem um lugarzinho especial lá na estante de casa agora? Ah, com certeza, glória a Deus que eu consegui ganhar, dedicar a minha esposa também, que no dia a dia sempre está me ajudando, isso aqui eu vou guardar com muito carinho. Vai, Jota.